o pessoal iniciando mais um vídeo tutorial vai ser sob segurança no seu roteador aí não sei se vocês estão sabendo aí mas tem mais uma tentativa de golpe aí através dos roteadores aí chama ghost dns esse golpe aí ele é feito por hack muitas vezes pode ser fora do do brasil eles usam sonda para sondar toda a internet e vendo os roteadores aí tá com senha padrão de entrar no roteador senha padrão que é de mim é de mim ou outro outro usuário e senha fácil eles vão alterar o dns toda vez que você acessar bancos não só bancos como pode ser netflix ou outro serviço também o seu acesso vai ser desviado para site falso e vão arrombar seu rodado aí eu olho grana no seu banco aí olha aqui a relação dos roteadores ó tem da delinc tem da elsis a uai tem da intelbras link one multilase oitash ó é muito da tp link microtik ó é muito toda essa relação aí se der vou colocar abaixo do vídeo aí tá esse mesmo aqui meu onde está na lista oito quatro um né eu vou fazer uma uma demonstração fazendo a segurança do roteador da tp link wr841n tá até na lista aqui mas não importa se o senhor tá na lista ou não tá vamos fazer uma segurança legal legal aí pra ele pra você ficar segura aí tá legal se você não sabe o ip do seu roteador aí eu vou explicar aqui uma modo fácil de saber assim que você vê ali no cantinho ali o símbolo de internet você vai clicar com o maior direito abrir central de rede e compartilhamento tá legal você é internet é quando você clicar em detalhes vai aparecer aqui o graduei padrão o ip se entrar nele tá tá legal você entra fácil aí tá vamos lá vou entrar aqui é 192.68.0.1 você deu um enter tá usuário e senha é de mim é esse que você tem que mudar depois tá tudo letra minúscula para você entrar aqui que fazer login ou enter este que você tem que mudar tá mas eu vou explicar aqui é você mudar o dns primeiro tá você vai aqui em dhcp aqui embaixo dns primário dns secundário você vai ali se tiver escrito qualquer um outro ali se apague tá tá se você puder fazer isso recetando seu roteador mas é do contrário você faz faça do mesmo jeito que eu estou explicando tá você pode colocar ali um do google que é do google é 8.8.8.8.8 o secundário aqui o secundário é 8.8.4.8.8.8.8.8.8.8.8 8.8.8.8.8 feito isso você clica em salvar tá se vai dar OK e aí eu vou ter um 4 a mais aqui clique em ok se dá algum erro aí você corrige aí e sempre vai entrar uma mensagem para você nota a mudança da configuração do DHCP só terá efeito até que o dispositivo seja reiniciado mas por enquanto você deixa aí agora você vai aqui interface LAN e UAN tem outra parte que você tem que mudar o DNS também eu não configurei nada nele aqui ainda você não vai gastar mexendo nisso só vai na parte de segurança você vai aqui em UAN pode ver que eu não estou conectado na internet estou fazendo com ele desconectado se o seu tiver IP dinâmico a maioria deles é essa configuração aqui IP dinâmico você vai marcar aqui usar o seguinte DNS você coloca o mesmo que estava lá você pode colocar o da da OPDNS também que é esse aqui 208, 67, 220 é seguro ou senão você pode colocar o próprio do Google aqui ele fica piscando é uma droga vou até salvar rápido ainda que ele pula salvei e não dá nem tempo de pôr o outro ele fica pulando não é todo modelo que acontece isso não salva por aí já está seguro o seu DNS mas só que isso não é bastante você vai aqui faroal o seu DNS já está seguro você habilita tudo isso aqui pode deixar tudo habilitado não vai extraparar a sua internet você vai em configurações avançada você vai aqui proteção do DOS e navegação do serviço você habilita aqui sai habilitando aqui tudo e vai aqui e clique salvar após você feito isso você vai em gerenciamento local essa aqui é uma parte muito segura também você está vendo aqui escrito todos todos os computadores da TPM para entrar na configuração do seu roteador você vai aqui você vai selecionar quatro somente esses quatro vão entrar na sua configuração do seu roteador um detalhe isso vale para todos o TP-Link aqui você vai adicionar o MAC o primeiro que está escrito é o seu MAC o computador que você está configurando aí você clica em adicionar ele vai vai ser o primeiro aí você vai adicionando outros MACs de outro roteador ou de celular seu que você quer que eles somente que eles entram na configuração do seu roteador funciona assim se um outro computador mesmo que estiver conectado na sua internet entrar na configuração do 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 roteador não vai conseguir ele pode estar na mesma rede sua aí ele tem que estar com o MAC cadastrado aqui ele vai tentar vai ficar rodando rodando não vai conseguir então você vai se cadastrar somente computador seu de confiança aqui tá legal você vai clicando adicionar no final o que salvar aqui tá legal e tem mais uma configuração aqui se por acaso você usa a configuração em PPoE que não você usa aqui em PPoE você coloque aqui embaixo você vai em avançado tá vendo vai embaixo em avançado aqui você já colocou seu login usuário aí no caso da Oi se você for dar Oi você coloca aqui Oi aqui senha Oi e repete Oi tá aliás aqui você coloca Oi arroba Oi aqui em cima usuário Oi arroba Oi aqui senha Oi aqui Oi pronto agora você vai avançado você marque aqui coloca o DNS aqui tá legal se você usa configuração em PPoE tá tem que salvar aqui tá agora uma configuração muito importante vou na wireless aqui te mostrar uma dica também aqui na wireless você na parte de segurança você escolha sempre WPA2 PSK tá legal e aqui que é fotografia seja qual for vou deixar automático aqui tá sempre essa não deixa aqui desabilitada não tá agora vamos lá na mais importante de todas aí seu roteador você fez jeito que eu expliquei tá 100% seguro agora falta uma dica só aí para ele ficar seguro você vai ferramenta do sistema você vai senha usuário e senha você vai colocar aqui admin que é usuário antigo aliás atual senha admin também aqui que tá a chave você coloque o que você quiser aí coloque o que você quiser aí tá aqui o usuário você coloca o que você quiser pode misturar número com letras por ser maior tá aqui uma senha pode misturar letras com números tá faça bem grande aí tipo 10 você mistura letras faz uma frase e mistura números tá legal faz uma frase mistura pode ser número no início pode ser número no fim ou no meio aqui você vai repetir a mesma senha após isso salvar tá legal eu não coloquei nada aqui quem salvar tem que salvar salvar aí você vai ter que colocar de novo tá vou estar pedindo ali feito isso seu orteador tá segurinho aí bastante seguro agora agora pra confirmar tudo pra você ter absolutamente certeza aí geralmente o hacker usa isso aí no gerenciamento remoto tá você vai aqui no firewall tá escrito firewall você vai aqui onde tá escrito gerenciamento remoto verifica se tá assim tá tudo zero aqui 80 em cima e tudo zero aqui se tiver tá tudo ok se não tiver você vai se tiver outro número aqui sem ser esse tá sem ser zero quatro número zero aqui tá vendo se não tiver você vai aqui apaga coloca zero ponto zero ponto zero ponto zero o que salvar se pra cá der algum erro você coloca só quatro zero sem colocar pontos o que salvar é importante que tenha só tudo zero aqui tá pronto seu roteador tá seguro isso aí é muito importante você vai entrar num banco lá o Bradesco o Itaú Caixa Econômica o Santander ou outros aí ou na sua Netflix o seu o seu desvio através do DNS que eles colocam aqui ele é preparado certinho pra desviar para um site falso igualzinho do seu banco aí e muitas das vezes na hora que você vai digitar a cena aquela hora ali a pessoa já sabe lá já tá preparado uma transferência naquela mesma hora ele vai fazer a transferência primeiro que você você tá digitando ali aí você vai confirmar dá uma olhada confirmando ainda ele vai lá primeiro e faz a transferência porque aquela tela eles estão vendo lá no computador entendeu eles estão vendo lá no computador deles tudo o que você tá fazendo na mesma hora então você vai ficar digitando devagar a sua senha ele lá já tá sabendo ele vai digitar primeiro eles são rápidos aí ele vai desviar dinheiro da sua conta pra conta deles vai ser um tudo certinho aquela tela do Bradesco ou do Itaú ou seja qual o banco for vai ser tudo desviado pra lá e tem mais estão atacando o Brasil procure saber isso sobre Ghost DNS você fala que é vírus mas na realidade o RAC tá sondando toda a internet na procura de falha de roteadores você procura atualizar seu roteador aí se não tiver atualização pra ele você faz essa dica que eu expliquei aqui mesmo se você atualizar ele você faz essa dica aqui pra ele ficar seguro tá atualizar quando ele fizer eu filmo o área dele tá você vê a versão do seu aí qual versão que tá e vai lá no site do PNIC bota o modelo do seu e vê na mesma mesma versão se tem água alguma atualização atual do fio área dele tá se não tiver tem problema você faz essa dica aí estará seguro tá legal obrigado você que acabou de ver esse vídeo aí não importa essa dica é pra todo mundo aí não importa se é meu inscrito se não é obrigado a mais 90 95 mil inscritos aí ou 97 né obrigado você que sempre vê o vídeo aí e clica em gostei e comenta valeu até o próximo essa dica serve para todos tp-link essa dica serve para outros modelos baseia na mesma dica que eu fiz pra você aí tá claro que outros modelos é diferente esse tp-link que moleza configurar ele valeu tchau valeu tp-link 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 tp-link